Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como usar a função amperímetro do seu multímetro. Chegando mais um vídeo aí para vocês, e nesse vídeo, dando continuidade às aulas de multímetro, eu quero mostrar para vocês como é simples medir a amperagem usando o multímetro digital comum. Temos aqui um multímetro modelo DT830B, que é um multímetro bem simples de ser encontrado e ele custa muito barato. Então, vamos usar esse multímetro para poder fazer os testes. Primeiramente, nós vamos ligar o multímetro, colocar na escala de medição de corrente, ou seja, nessa escala que está escrito 10A. Vale lembrar que esse multímetro só mede corrente contínua, ele não vai medir corrente alternada. No nosso caso, a corrente contínua é a que a gente vai usar para medir em fontes de alimentação ou bateria. Então, ele serve perfeitamente. Primeiramente, nós vamos conectar a ponta preta do multímetro, onde está escrito COM, ou seja, no negativo. Agora, vamos conectar a ponta vermelha do multímetro, aonde está escrito 10ADC, ou seja, 10A, corrente contínua, que seria exatamente nesse ponto aqui. Pessoal, prestar muita atenção nisso. Não ligar de forma alguma a ponta vermelha, aonde está o borner de ligação de voltagem ou medição de resistência, diodo e assim por diante. Caso você faça isso, corre o risco de danificar o multímetro no teste de corrente, ou seja, no teste de consumo de amperagem. Então, o primeiro passo já está feito. Agora, vamos conectar as pontas do multímetro na fonte e na carga. Carga, ou seja, carga seria o equipamento ou dispositivo no qual a gente quer saber o consumo de corrente. Nós temos esse equipamento, esse transeptor da faixa do cidadão, que é um rádio Hanover, que ele tem um certo consumo de corrente, principalmente quando se aperta para ele transmitir. Eu escolhi para mostrar para vocês a medição nesse tipo de equipamento, porque nós vamos ter uma medição baixa de corrente quando ele está recebendo, e uma medição alta de corrente quando ele está em modo de transmissão. Essa é uma fonte de alimentação, ao qual provém a energia necessária para fazer o funcionamento desse equipamento, porque esse equipamento trabalha com uma tensão de 13,8 volts e necessita de uma certa corrente. Essa fonte tem 12 amperes, não sei se vai ser possível enxergar, mas ela tem 12 amperes, 10 a 12 amperes. Então, vamos supor que eu não saiba qual o consumo de corrente desse rádio, no entanto, eu estimo que seja abaixo de 12 amperes. Então, eu conectei essa fonte e agora eu vou saber qual é a corrente real de consumo. Primeiramente, pessoal, temos que entender que o multímetro, no caso, esse instrumento de medição na escala de corrente, precisa estar em série com o equipamento a ser medido. Ou seja, nós temos que fazer com que a corrente que vá circular pelo rádio também passe pelo multímetro. Colocando-o em série com a carga. No caso, repetindo mais uma vez, a carga seria esse transeptor. Primeiramente, vamos pegar a ponta positiva, no caso, a ponta de prova vermelha do multímetro, e ligar no borner vermelho da fonte, no qual corresponde ao positivo. Apertar de uma forma na qual não solte, durante os testes, e vamos pegar a ponta preta do multímetro, e vamos ligar no fio vermelho que vai para o rádio. Ou seja, o fio que alimenta o rádio. Como se trata apenas de um teste, você pode segurar. Vamos ligar a fonte de alimentação, e notem que no visor do multímetro já apareceu uma medição. No caso, essa medição corresponde a 340 miliampéres. Ou seja, esse rádio em recepção está consumindo apenas 340 miliampéres. Eu vou fazer com que o rádio faça algum tipo de barulho, para a gente ver se o consumo vai se manter os mesmos 340 miliampéres, ou se vai oscilar. Notem que houve uma oscilação no visor do multímetro. Isso ocorreu pelo fato de haver um consumo maior, quando esse chiado, a gente aumentou o volume. Ou seja, então houve um consumo maior de corrente. Agora pessoal, vamos ver qual que é a corrente de consumo, desse equipamento, quando em transmissão. Isso no caso em AM. Vamos apertar o mic. Notem pessoal, que o consumo passou a ser de 4 amperes, mais 490 miliampéres. Quase 4,5 amperes. Isso transmitindo em AM. Quando eu solto o mic, ele voltou a uma corrente baixa de consumo. Ou seja, voltou aos 340 miliampéres. Esse rádio também tem uma opção de transmissão em SSB. Ou seja, USB e LSB, na qual provém um consumo um pouco maior. Vamos ver como é que fica o consumo nessa modalidade de transmissão. Ou, 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 som. Notem que o consumo em SSB chegou próximo aos 5 amperes e meio. E dependendo de como a pessoa fala no mic. Som, 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 ou, 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 ou. É possível que a corrente aumente ou abaixe de acordo com a modulação da voz. Vale lembrar, pessoal, que após utilizar esse tipo de medição, retire as pontas de provas do multímetro e desligue. Por que isso? Para evitar que você venha fazer algum tipo de medição de continuidade ou de voltagem ou de resistência com as pontas plugadas no negativo e no borne de medição de corrente. E não se esqueça, se você desligou o positivo de alimentação da sua fonte para poder ligar novamente desligue a fonte e desligue o rádio. Faça a conexão aperte bem ligue a fonte e ligue o seu rádio. Quem gostou do vídeo por gentileza dá um joinha se possível comente e compartilhe o vídeo. Até mais! Tchau!